Fala galera do Diário Celeste, mais um vídeo de Cartola FC E a gente vai trazer agora as dicas da 35ª rodada do Cartola A gente que teve uma boa pontuação na última rodada, fizemos 93.30 Então o nosso patrimônio aí também aumentou um pouquinho, tá 190.75 E agora a gente começa a escalar então o nosso time pra essa 35ª rodada Que ao meu ver, na rodada passada eu tive até alguma surpresa Achei que não fosse pontuar tão bem, que tava achando muito difícil escalar Mas nessa rodada eu tô ao contrário, tô achando que tá um pouco mais fácil de escalar o time do Cartola E é quando a gente acha que tá fácil que a gente se ferra e não pontua bem A gente vai torcer pra isso não acontecer E a gente já começa escalando o nosso goleiro pra essa rodada Então colocamos aqui o Cássio que enfrenta o Vasco aí, jogador do Corinthians Tem a média de 3.16, pontuou bem na última mesmo O Corinthians perdendo, fez uma bela partida contra o Cruzeiro E o Cássio aí enfrentando o Vasco, apostando então no SG do goleiro corintiano Porque jogando na Arena Corinthians, considero mesmo o Corinthians nesse momento conturbado aí Favorito diante do Vasco Agora a gente escala a nossa dupla de laterais aqui E eu começo escalando aqui o lateral do Internacional, o Zeca Deixa eu só achar ele, tá um pouquinho mais acima aqui, já deu uma passada O Zeca tem a média de 4.92, enfrenta o Botafogo fora de casa nessa rodada O Botafogo já praticamente se livrou do rebaixamento E o Internacional segue na cola do Palmeiras aí, sonhando com o título brasileiro Que é muito difícil, mas eles não desistiram ainda né Então vamos de Zeca e o outro lateral Se a gente escalou aqui um do Internacional, agora a gente escala um do Palmeiras O Mike, o Mike que joga contra o Paraná, tem a média de 4.41 E vem pontuando muito bem aí nas rodadas do Cartola Enfrentando já o rebaixado do Paraná, considero o Mike aí uma das melhores opções pra lateral Nessa rodada do Cartola FC E agora a gente escala a nossa dupla de zagueiro E zagueiro a gente não pode deixar de fora o Jeromel Porque jogando contra a Chapecoense, ele que sempre pontua bem Deve novamente, tem grande chance pelo menos de pontuar bem Então vamos de Jeromel com a média de 7.25 O outro zagueiro pra essa rodada a gente escalou aqui o Hever do Flamengo Com a média de 5.23 Então fechamos aí o nosso setor defensivo com o Hever, Jeromel, Mike e Zeca E agora a gente vai pro meio de campo E pra começar nesse meio de campo a gente escala aqui o Lucas Paquetá do Flamengo Que tem a média de 7.26, não joga na última rodada Mas é um dos melhores meias do campeonato aí E vai estar no nosso time pra essa rodada O outro meia que a gente escalou aqui foi o meia Bruno Henrique do Palmeiras Deixa eu só abaixar um pouquinho porque ele tá mais pra baixo aqui Bruno Henrique tem a média de 4.72 Enfrenta o Paraná e como eu disse Palmeiras é um dos mais favoritos pra essa rodada Pode acontecer Zebra? Pode, mas eu considero Palmeiras bem favorito E vou de Bruno Henrique pra essa rodada Outro meia tá acima do Bruno Henrique aqui Que é o Nicão do Atlético Paranaense Atlético Paranaense ainda sonha em terminar no G6 Pra buscar a vaga na Libertadores Isso se não vencer a Sul-Americana Então precisa seguir jogando com seriedade o Brasileirão Então vamos de Nicão Enfrentando o Vitória fora de casa Considero o Atlético Paranaense aí favorito Porque o time do Vitória tá bem mal também né E agora a gente escala o nosso trio de ataque Começando aqui com o Cebolinha O Everton estará no nosso time Com a média de 7.21 Enfrentando a Chapecoense É um outro que é bem provável que pontua bem Agora pra continuar escalando esse ataque A gente coloca aqui O Gabigol do Santos Que tem a média de 5.90 Tem 16 gols no Brasileirão E duas assistências E com esses números Enfrentando o América Mineiro A gente não pode deixar ele de fora Porque o América vem muito mal E o Santos é outro Que ainda briga pelo G6 Então vamos de Gabigol E pra fechar esse trio ofensivo E também pra fechar o nosso time A gente coloca aqui O Willian do Bigode Porque se consideramos o Palmeiras favorito Não podemos ficar sem o atacante do Palmeiras né Com 9 gols e 3 assistências E a média de 5.20 O Willian do Bigode fecha o nosso ataque E agora falta só o treinador E a gente vai colocar exatamente O treinador do Willian O Luiz Felipe Scolares O Felipão aí vai estar no nosso time Enfrentando o Paraná O Palmeiras deve vencer E deve garantir uma boa pontuação pra gente O capitão desse time será o Willian do Bigode A gente coloca ele de capitão E confirma a escalação Já vamos ver como ficou a nossa escalação Pra essa 35ª rodada Que tem o Cássio no gol Zeca e Mike nas laterais Jeromel e Hever na dupla de zaga Paquetá, Bruno Henrique, Nicão Everton, Gabriel O Willian do Bigode E o Luiz Felipe Scolares Esse time que ficou por 161 cartoletas Tá um time bem provável A gente não arriscou tanto Escalamos apenas os jogadores aí Que é provável que seus times vençam seus jogos A gente só não vai pontuar bem Se tiver alguma zebra, né? Então, esperamos que você tenha gostado da escalação Se gostou, comenta aí Se tiver alguma dúvida também Se quiser que a gente te ajude Em alguma troca de jogador Comenta pra gente saber aí Que a gente responde Deixa o gostei no vídeo que ajuda muito Que aí você sempre será notificado Quando sair vídeo novo E se inscreva também no canal Siga acompanhando a gente aqui no YouTube Vídeo novo todos os dias E vídeo do Cartola Todas as rodadas Então foi isso Até a próxima Boa mitada a todos E falou